Então assim, muitas vezes eu dizia à Vália, essa rua só será calçada um dia que o Vital for prefeito, porque um projeto não vai se aceitar passar aqui por conta das ruas que não são retas, não tem defeitas, e eu dizia, eu sabia, Vital, que você ia ter esse olhar, e sabia que isso ia só acontecer quando o senhor fosse prefeito. Em 2021, o senhor calçou a minha rua, que hoje leva o nome Maria Lins da Conceição. Eu não uso mais o Padre Joel, mas eu me sinto da rua Padre Joel, porque eu usei esse endereço por muitos anos. Então como moradora da Padre Joel, eu só tenho minha gratidão, prefeito, por todos eles cuidados, que eu digo não só na infraestrutura, mas como na educação e na saúde. Sou muito grata em fazer parte da sua gestão. Obrigada.